Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Multinerds, eu sou o Marcelo, estou aqui com o Andres, hoje eu tô aqui disfarçado, não deveria nem ter falado o meu nome, né? Tô aqui disfarçado porque estamos aqui pra falar de Armadilha, rolou o Fanevent aqui em São Paulo, que a gente viu 20 minutos do filme, vimos o Shyamalan, e é isso, vamos falar depois da vinheta. Enfim, vamos lá pessoal, então vamos falar rapidinho do Fanevent, que eu coloquei em São Paulo, que a Warner fez aí, não chamou a gente a Warner, a gente foi pra causa do canal Entre Migas, que inclusive consegui encontrar as migas lá, tirei foto com todo mundo, mas e aí cara, o que você achou? O evento ele tava focado em duas coisas, né, as principais ali, além de fazer os míos, vamos ver, ter lá todo um monte de lugar pra o pessoal tirar foto, um monte de coisa instagramável, que o pessoal, os influencers adoram, blá 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 blá, tinha também a questão dos primeiros 20 minutos do filme, e a entrevista com o Enenco, que tinha, não só o Enenco, tinha o diretor também, né, que o M. Nightshall não tava lá, e a Saneca, que é filha dele, e o, caralho, Josh Hartnett. Josh Hartnett. Bem-vindo ao Brasil, vocês. Obrigado, obrigado por ter a gente. Eu sei, Deus. Mas, pra mim, a parte mais legal do evento foi, necessariamente, a entrevista, foi muito legal ver eles falando sobre o processo criativo, sobre como que a família achava lá, né, porque todo mundo é artista naquela casa, né, a esposa dele é, a outra filha também é, até que recentemente aí assistiu o primeiro filme dela, né, o Observadores, que é um filme legal, não muito legal, mas legal. E é muito bom eles falando como que eles tratam essa questão da arte da família, como que eles fizeram o processo do filme, e o que veio primeiro, né, a questão das músicas, ou o filme, eles também discutindo sobre a questão de fazer, né, o show do filme parecer um show de verdade, né, e parece bastante, né, pelos primeiros 20 minutos que a gente viu. E acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de destacar da entrevista também. Ele ficou lá elogiando o Brasil, falou que lembrou bastante a Índia, né, e tudo mais. Mas aí é só papinho. E você, Marcelo? Cara, eu gostei bastante também, como foi bem legal, né, ver esse pessoal lá, ver o Shyamalan, passou na minha frente, não deu por tirar foto com ele, porque tinha o pessoal na minha frente, a Saleca também passou rapidinho, e eu acho que o mais interessante da entrevista foi isso mesmo, né, esse ponto deles discutirem como é que foi o processo de criação das músicas, né, porque a Aline Diniz, né, que era quem tava fazendo a entrevista, até perguntou o que veio primeiro, foi a música ou foi o filme, né, e aí eu achei bem interessante tudo isso, e a música é boa, cara, quando você ouve ali no filme, a gente já tinha ouvido no trailer, no primeiro trailer toca as duas músicas ali, eu não sei se foram só duas, mas foram as duas que saíram até agora, que eles fizeram aí pro filme, originais, e a menina canta muito bem também, teve até uma apresentação depois dela, né, que a gente não conseguiu ver, era mais exclusivo, né, mas cara, foi bem legal assim, e eu achei, só um último ponto antes da gente ir pras primeiras impressões, teve um cara que levou um cartaz, eu não sei se você viu, Andres, um cartaz com uma imagem do alienígena, de sinais, sabe aquela cena que inclusive os moleques tão falando brasileiro, que fala assim, ah, ali, ali, tá ali, aí passa o Alien, aí o cara mandou um cartaz com essa imagem do Alien, e colocou lá, obrigado pelo trauma de infância, aí o Kamala tirou uma foto com o cara, ainda postou no Twitter dele lá, então, é muito legal, gosto muito de sinais, apesar de não fazer sentido nenhum, mas é muito bom, gosto bastante, pois é, quer ver esse filme, Marcelo? Oi? Quer ver esse filme? Sinais, já vi, já viu, você sabe por que eu tô falando que ele não faz sentido, né? Ah cara, eu não lembro, por quê? Porque a fraqueza dos alienígenas é água, cara, eles não podem estar na terra, É verdade, é, não faz sentido nenhum, Ah, mas é um filme legal, até o Fábio Gomes, ele tava com aquele chapéuzinho, por que você não foi com o chapéuzinho, Ades, dos sinais? Chapéuzinho dos sinais? Ah, verdade! Porra, você já usou aqui num vídeo e não foi, vacilou, hein? Perdi, perdi. Vacilou, vacilou. Mas ó, vamos lá, rapidinho, né, falar das primeiras impressões do filme, não tem tanto o que falar. São primeiras impressões mesmo, né, porque eles só deu pra dar a primeira olhada do primeiro trecho de material ali, né, não chega nem a ser o primeiro arco do filme, né, só... Exatamente, exatamente. E aliás, antes eu quero fazer um disclaimer rápido, que eu vi gente reclamando que eles fizeram um evento pra mostrar só 20 minutos de filme, não mostraram o filme todo, não fazia sentido. Mano, nada a ver, o cara tava aqui, o Shyamalan tava aqui, só por isso já valeu a pena, não precisava nem ter filme, nem mostrar nada. Eles ainda mostraram 20 minutos, foi legal, dá pra gente ter um gosto ali, entendeu? Mas é isso, ó, o que que eu falei? Assim que a gente saiu de lá, é que basicamente aquele primeiro trailer que a gente comentou aqui no canal, tá nos 20 primeiros minutos, é isso. É basicamente o primeiro trailer ali, estendido, né, os 20 minutos ali, tá tudo naqueles 20 minutos. Então, na verdade, não tem nem tanto o que falar, que a gente já falou lá no trailer, mas, cara, é legal, sabe? Tem toda essa parada da saleca, que no filme ela é a Lady Raven, Lady Raven, alguma coisa assim. Raven, é, Lady Corvo lá. Exatamente, eles tão ali no, indo pro show dela, é, e, cara, acho que a dinâmica entre a filha dele e ele é legal, né, você já vê que tem alguma parada ali, que, tipo, não sei se é algum problema com o homem dele, acho que eles são separados, né, rola alguma questão assim. É, a menina sofre bullying, né, tem um negócio desse também. É verdade, é verdade. Mas sabe o que me lembrou muito? Aleatoriamente, o começo desse filme me lembrou Tenet, porque no começo de Tenet, tá rolando ali a apresentação musical, aí os caras vão entrando, sabe? Os caras vão entrando ali, os agentes e tal. E é meio parecido, né, que tá rolando um show ali, você vai vendo um monte de policial o tempo todo surgindo, e o cara só fica olhando, só fica olhando e tal, até que ele vai no banheiro, né, e mostra a cena que a gente já viu no trailer também dele, olhando ali um cara preso. então já meio que deixar claro pra gente que ele é o cara que eles tão procurando, né. Mas é isso, assim, eu achei bem legal. É, então, tipo, de primeiras impressões, é isso, eu fiquei bem feliz de que o trailer é só os primeiros intimidos, porque tem trailer por aí que entrega tudo, e aí você fala, caralho, era só os primeiros, nem precisava mais isso, né, mano. Então, parabéns aí, equipe de trailers, acho que é... É bom salientar isso, que você pode ver o trailer lá sem medo de ser feliz, não vai estragar nada, são os primeiros 20 minutinhos, então vê o trailer, pode ver se você se empolga pra ver o filme, e... e sobre o filme, a gente com certeza vai ver e vai trazer mais informações em breve, né. Falta pouquinho pra lançar, eu vou falar a data errada, então por isso eu não vou falar. A data é o dia 8 de agosto. Obrigado, Marcelo. Falta umas 3 semanas aí ainda. Então dá pra se preparar, né, porque o cinema tá caro. Sim, sim. E é isso, cara, eu acho que sobre isso, outra coisa que eu queria falar, sobre a parte da entrevista, você falou lá na conversa do que veio primeiro, foi a música ou o filme, e tiveram músicas que vieram antes do filme, e tiveram... E a maior parte delas só foi feita depois do roteiro, já tá em mãos ali, e ela poder sentir o que precisava passar de emoção. E eu acho que isso foi legal, eu acho que isso foi legal. Gostei bastante. É isso, eu curti bastante também, aumentou a minha expectativa aí pra ver o filme, certo? E, cara, normalmente eu gosto do Shyamalan, entendeu? Tipo, o pessoal criticou aí algumas produções dele recentes, mas até essas recentes que o pessoal criticou, eu gosto, aquele tempo lá, eu acho ok, eu acho legal, teve, o ano passado teve o Batem a Porta, você viu esse? Ah, esse eu não vi. Cara, eu gostei, mano, gostei desse filme também, sabe, é meio aleatório lá, mas, porra, eu gostei, então tô na expectativa aí, certo? Requíssimo. Então, pra quem quiser ficar sabendo mais novidades, caso apareça mais alguma informação, não deixem de ver as nossas redes sociais, né, estamos aí em tudo mais no lugar, Twitter, aqui não é mais Twitter, Instagram, e, deixe um comentário se você tá no hype, se você gostou do trailer, se você viu o nosso react do trailer, se inscreve no canal, compartilha, vê a gente em todos os agregadores de podcast, se tiver aí no Spotify, tudo mais, deixa a estrelinha, deixa o coraçãozinho, a forma de avaliação que vocês quiserem, e se quiserem falar com a gente, os nossos canais vão estar na descrição também, certinho, Marcelo? Então é isso, pessoal, um forte abraço, valeu, falou. tchau, 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 Obrigado.